O Brasil está pronto para realizar a mais bem-sucedida edição dos Jogos Olímpicos. O plano de ação integrado para a área de segurança está pronto, com base na bem-sucedida experiência da Copa do Mundo de 2014. Nós integraremos as Forças Nacionais de Segurança Pública com as estaduais, as Forças Armadas, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Municipais de Segurança sobre um comando único. No caso das instalações esportivas, a segurança interna estará a cargo. Da Força Nacional de Segurança, que chega ao Rio de Janeiro a partir deste mês, investimos muito em inteligência, inclusive firmando acordos e compartilhando informações com agências internacionais com larga experiência no enfrentamento ao terrorismo.